A denúncia foi protocolada no Ministério Público de Moarama e relata supostos casos de nepotismo na Prefeitura do município. A representação foi feita pelos vereadores Ana Novaes e Sonrisal em março deste ano, em forma a contratação de dois cargos comissionados da mesma família. Eu, vereador Sonrisal, sempre acompanhamos publicações legais no Diário Oficial do município. E observamos que a oficial de gabinete do prefeito, a senhora Carla, automaticamente tinha uma nomeação do seu esposo na Prefeitura com cargo de diretoria. Após isso, também, o seu irmão estava contratado na Prefeitura. A súmula vinculante número 13, ela veda a questão de parentes, na mesma linha colateral, serem contratados por cargos de confiança. Até aí, beleza. Outro cargo que também a gente verificou foi a ex-diretora da Saúde, que o marido dela foi contratado por uma diretoria do meio ambiente e também o cunhado foi contratado também com a diretoria aeroportuária. E a gente começou a observar que os cargos com valores muito altos, né, e além disso, dessa vedação da súmula vinculante 13 não pode ser contratado. E também num momento muito difícil, né, com cargos com valores altos. Nós estamos passando um momento muito difícil pela questão da pandemia, onde deveria ter cortes de gastos na Prefeitura, sendo nomeado cargo com os valores muito altos. E, de certa forma, da mesma família, né, e começa a surgir muita suspeita em relação a isso. E, consequentemente, são nomes que meses depois apareceram como alvos de uma operação policial. Sim, essa denúncia foi em março, né, e, consequentemente, nós estamos vendo aí essas pessoas sendo envolvidas pela operação metástase, que estão sob suspeitas, né, na questão de desvio de recursos do Fundo Municipal de Saúde, tanto a ex-diretora da Saúde como também a oficial de gabinete do prefeito. A denúncia aponta a nomeação de um homem em janeiro deste ano, na diretoria de habitação, cujo qual é casado com a oficial de gabinete do prefeito. Além deste, ainda aponta outro homem, com o mesmo sobrenome da mulher, o qual os vereadores suspeitam de que seja seu irmão. No segundo caso, da possibilidade de nepotismo, envolve Renata Figueiredo Campagnoli de Oliveira, enfermeira designada para o cargo de diretora da Saúde e que foi presa na Operação Metástase, do GAECO. Renata é casada com o diretor de Agricultura e Pecuária, que também ocupa cargo em comissão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A denúncia ainda apresenta a contratação de um homem em março de 2021 para o cargo comissionado de diretor aeroportuário, lotado na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, que seria cunhado de Renata, deixando assim três membros da mesma família em cargos comissionados. Olha, o que nós queremos é uma agilidade do Ministério Público. Essa denúncia foi protocolada no dia 15 do 3, até antes da Operação Metástase, que desencadeou toda essa situação. E agora, o que me deixou eu mais alvoroçado em querer uma resposta, até do Ministério Público, é que nos autos do processo que vazou pela rede social, está lá o nome até das pessoas que a gente denunciou no Ministério Público da questão do nepotismo. Então, será que essas pessoas talvez agora não pode acontecer de estar levando ou trazendo, até prejudicar talvez nessa Operação Metástase? Então, nós queremos o afastamento dessas pessoas, desligamento, porque é parentesco para todo lado e salário alto. Então, eu quero que o Ministério Público usa a tua autonomia que tem e manda um documento para a Prefeitura, notificando a Prefeitura, pedindo para afastar, exonerar eles, que seja feito algo correto, é o que eu espero. Sobre a denúncia, nós procuramos a Prefeitura de Moarama, que ficou de emitir uma nota, mas até o momento não recebemos um posicionamento. Também fizemos contato com o promotor Dr. Fábio Nakanishi, que informou que a denúncia não foi arquivada pelo Ministério Público. A Prefeitura já foi notificada e a denúncia está sob investigação.